Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Sou a professora Simone, a professora de História de vocês, e trouxe uma aula bem bacana, uma aula dividida em duas partes. Essa aula é do eixo Tecnologias, certo? E a gente vai falar sobre o século XX, certo? Esse século que é especial porque ele produziu uma série de desenvolvimentos técnicos e tecnológicos e também é um século que foi marcado por duas grandes guerras. Então, essa aula sobre o século XX, ela está dividida em duas partes. Nesse primeiro momento a gente vai falar da Primeira Grande Guerra Mundial e no segundo momento a gente vai falar do surgimento do totalitarismo na verdade o surgimento do nazismo e do fascismo no mundo e do quanto essas ideologias foram perigosas para a nossa história e da Segunda Grande Guerra Mundial os impactos que esses dois conflitos tiveram na nossa história. Então, como eu falei para vocês, nessa primeira parte da aula sobre o século XX as guerras mundiais e o totalitarismo, a gente vai conhecer e vai se aprofundar no estudo da Primeira Grande Guerra Mundial. Essa guerra iniciou-se em 1914 e durou até 1918. Foi um dos conflitos mais longos da história e ficou um resultado dentro disso daqui que a gente vai falar na aula de hoje. Esse conflito armado foi basicamente no território europeu, está certo? Então, quando perguntarem a vocês em que local ocorreu a Primeira Grande Guerra Mundial no continente Europa. Ela é chamada de guerra mundial porque envolveu vários países, inclusive o Brasil. o Brasil participou desse conflito, enviando aí uma tropa de médicos. Mas os países, digamos assim, que estavam mais fortes atuando no confronto armado foram a França, a Inglaterra, a Rússia, a Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Inclusive, quando a guerra terminou, esse império deixou de existir. E é marcado o início de um período de avanços tecnológicos. Então, são alguns pontos do que é o significado desse conflito para a história da humanidade. Alguns fatores que a gente pode destacar como sendo causais da Primeira Guerra é a chamada Belle Époque, né? De 1871 até 1914, a Europa viveu um período de relativa paz, né? É relativa porque a gente vai ver aqui que essas nações, o tempo todo, estavam, digamos assim, querendo uma desculpa para um conflito. É marcado por progressos tecnológicos, pela elevação do padrão de vida, por várias reformas de caráter social, principalmente nas relações de trabalho. Houve um crescente nacionalismo, né? Que foi essa busca por mercados consumidores também, por fornecedores de matérias-primas. E, ó, um forte investimento bélico, ou seja, na indústria de guerra. Por isso que eu falei, ó, é uma relativa paz, né? Era chamada de paz armada, porque estava ali essa disputa dessas nações que só precisavam mesmo de uma desculpa para poder declarar o conflito iniciado. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, bem curtinho, para explicar um pouco o que é essa Bela Epoca. Algumas fotografias e algumas imagens que vocês vão ver aqui da época, para dar uma noção do que era esse desenvolvimento e essa paz armada que a gente está falando aqui como fatores causais da Primeira Guerra. Vamos conhecer? A Bela Epoca foi um período de cultura na história da Europa que começou no fim do século XIX e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. Com o fim da Guerra Franco-Prussiana por Terras, surge na Europa uma política de estabilidade, apesar da insatisfação francesa em perder os territórios de Alsácia-Lorena para Alemanha. Isso acabou gerando também uma tensão militar entre essas potências. O clima de progresso da Segunda Revolução Industrial provocou um forte êxodo rural e favoreceu o desenvolvimento de uma cultura urbana cosmopolita e de divertimento, causada pelos avanços nos meios de comunicação, transporte e principalmente de tecnologia, contribuindo assim para muitas mudanças nos estilos da arte e cultura de modo geral. O início da Terceira República Francesa, no início de 1870, foi um período caracterizado pelo otimismo, a paz regional, prosperidade econômica e inovações culturais, científicas e tecnológicas. Nesse período, especialmente em Paris, as artes ganharam destaque principalmente na literatura, música, teatro e artes visuais. A Belle Époque foi nomeada assim quando começou a ser considerada uma idade de uma, se diferenciando do filme pesado da Primeira Guerra Mundial. As inovações tecnológicas decorridas da Segunda Revolução Industrial, como a criação do telefone, o telégrafo sem fio, cinema, bicicleta, automóveis, aviões e muitos outros, inspiravam os artistas a produzirem com essas novas percepções da realidade. Paris, a cidade-luz, por ser mais desenvolvida em produção de arte e tecnologia, era considerada o centro produtor e escritador de toda a cultura mundial. Ocorreram ainda vários mudanças no cotidiano dos burgueses, que por fazerem parte da alta sociedade, tinham exclusividade no acesso do mundo da arte. No Brasil, este período tem início em 1889, com a proclamação da República, e vai até 1922, quando explode o movimento modernista, com a realização da Semana da Arte Moderna da cidade de São Paulo. A Belle Époque Brasileira é instaurada lentamente por meio de uma breve introdução, que começa em meados de 1880 e depois ainda sobrevive até 1925, sendo aos poucos minada por novos movimentos culturais. No Brasil, a ligação com a França é profunda nesta fase da história. Entre os membros da elite brasileira, era praticamente impossível não ir a Paris ao menos uma vez por ano, para estar sempre ligados nas mais recentes inovações. O que vocês viram, é uma fase da história humana que está presente no mundo. Então, assim, não é algo que acontece só na Europa. Por isso que não é chamado, por exemplo, de guerra da Europa. Guerra Mundial, exatamente porque todas essas novidades tecnológicas estavam lá, presentes em várias localidades. Essa necessidade de ser moderno estava como, digamos assim, uma moda daquele momento. E aí, a gente pode colocar também como fatores ou como causas que ocasionaram a Primeira Grande Guerra Mundial essas disputas por mercados internacionais, dessas nações, principalmente das que eram chamadas de potências. E elas estavam em constantes conflitos, em constantes aflitos, por conta dessas questões, de ter áreas de influência, de ter mercados consumidores de seus produtos tecnológicos industrializados. E a França estava nessa, de ter uma revanche com a Alemanha, porque durante a guerra entre essas duas nações, que foi chamada de guerra franco-prussiana, a Alemanha tomou o território da Alsácia-Lorina, da França, que era um território importante para os franceses, pois eles produziam minério de ferro, carvão mineral, e era um dos principais combustíveis para o desenvolvimento da indústria naquele momento. Então, ficou aquela necessidade, aquela sensação de revanche quando a França perdeu esse conflito para a Alemanha. Além disso, que eu estou comentando para vocês, o ponto motivador, o que a gente chama na história de um estopim para o início do conflito, pode ser verificado desde o final do século XIX, vários pontos de tensão. Os países europeus procuravam organizar os seus exércitos, produzir cada vez mais armamentos, e fazer acordos entre eles para garantir cada vez mais força nessas disputas. E dois grupos rivais, então, foram formados. Além disso, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia, em Sarajevo, foi considerado, digamos assim, a gota d'água, aquilo que faltava para esse conflito armado, que já era o anseio dessas nações ocorrerem, de fato. E, ao ser assassinado, então, o arquiduque Francisco Ferdinando, isso foi considerado uma declaração de guerra, e, então, os tanques ocupam as ruas. Os países estavam armados, estavam preparados, só precisavam de um motivo, um motivo que não precisava ser aquele, como foi o caso aqui do assassinato do arquiduque, mas foi um motivo que eles queriam para dar, então, início a esse conflito. Essas potências fizeram esses blocos, essas alianças, já mesmo numa preparação para quando esse momento chegasse. O mundo, de uma certa forma, esperava que fosse um conflito rápido, mas foi uma guerra que durou quatro anos e deixou a Europa economicamente arrasada. É tanto que, após o fim do conflito, o que vai surgir aí com destaque é os Estados Unidos como uma nova potência mundial. Aqui estão os blocos que foram formados. Há 100 anos, ou até um pouco mais, o Império Austro-Húngaro declarava a Guerra Sérvia por suspeita de participação no assassinato do herdeiro do trono, o assassinato lá do arquiduque, o Francisco Ferdinando. Era o início, então, da Primeira Guerra, e o mundo entrava em ebulição. De um lado, a gente tem a chamada Tríplice Intente, formada pelo Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. E olha aqui o Brasil. Eu disse a vocês que o Brasil tinha participado também desse conflito? Pois é, e participou ao lado do bloco da Tríplice Intente. Do outro lado, a gente tem a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. No meio do conflito, a Itália, que começou a guerra entre a Tríplice Intente, veio para o lado da Tríplice Aliança, e a Bulgária também entra nesse conflito. Após o fim da guerra, esses impérios aqui, Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano, e a própria Rússia caíram. Até porque a Rússia participou da guerra até 1917. Depois disso, os exércitos russos se retiram por conta da revolução que estava acontecendo naquele país, que é uma revolução de caráter social e de caráter também socialista. Os números desse conflito, o que é que ele resultou quando terminou? No saldo de mais de 8 milhões de mortos, mais de 20 milhões de feridos, e mais de 7 milhões de desaparecidos. Então, foi um conflito que, por durar tanto tempo, acabou tendo esse saldo terrível aí, de mortos e de desaparecidos durante o processo. Desde o fim do século XIX, essas nações praticavam essa chamada paz armada. Então, quando chegou 1914, eles já estavam fortalecidos, já tinham aumentado o seu poder ibérico. Eles já tinham praticado o que a gente chama de corrida armamentista. E isso foi alimentando esses exércitos e alimentando cada vez mais essa necessidade de revanche. Ao mesmo tempo que essas nações estavam em paz, elas desejavam, elas ansiavam por esse conflito. É tanto que algumas revistas da época publicavam charges como essa, que está aqui do lado direito do vida, demonstrando o que era essa paz armada, que ela era algo muito frágil e que a qualquer momento poderia ser rompido, que foi o que aconteceu quando o arqueduque Francisco Ferdinando foi assassinado. Quando essa guerra começou, ela era chamada de guerra de movimento, que foi a ocupação rápida desses territórios em conflito. Por isso que achavam que a guerra ia durar pouco tempo. Só que ela acabou durando quatro anos e é um conflito que a gente pode dizer que tem três fases. Os primeiros meses, que foi esse movimento de ocupação desses territórios europeus, que é chamado de guerra de movimento. A chamada guerra das trincheiras, que foi a maior parte da guerra, os soldados entrincheirados, sem poder avançar, devido à forma como a ocupação dos territórios foi feita. E a última fase, que é chamada de segunda guerra de movimento, ou fase final, que é quando o conflito caminha para terminar. Aqui tem um desenho mostrando mais ou menos para vocês o que é o entrecheiramento, o que é essa guerra de trincheiras, que nem visto que foi o maior período do conflito, que ele foi feito desse jeito. Então, colocavam-se os arames farfados aqui na parte superior, como vocês estão vendo aqui na imagem. As armas dos soldados ficavam aqui, nesse segundo pavimento. No pavimento do meio, a gente tem uma espécie de local que os soldados podiam se esconder, descansar, fazer alimentação, cuidar dos doentes, como a gente está vendo aqui também, nessa outra parte da imagem. E era um local impróprio, insalubre, muito sujo. Proliferavam-se muitas doenças aqui, até porque esses soldados acabavam convivendo aqui com ratos, que iam acumulando devido à sujeira e aos restos de alimentos que eles iam deixando para trás. Então, como vocês podem observar, os conflitos, eles se desenvolveram basicamente dentro dessa estrutura que vocês estão vendo aí no desenho. Os soldados ficavam, muitas vezes, centenas de dias entrecheirados. Eram meses aí, sem poder se locomover, sem sair desse espaço. ao mesmo tempo, que a fome e a doença eram inimigos dos dois lados, tanto da tríplice entente como da tríplice aliança. Nas teixeiras, os soldados conviviam com ratos, com parasitas, com a lama, com frio, com calor, conforme a estação de cada ano. E a única coisa que os protegiam da batalha eram esses arames farpados aí, as armas que eles dispunham, as metralhadoras, os índices. Quando foi introduzido as armas químicas, eles também passaram a utilizar máscara para proteger o rosto e tudo do perigo que eram essas bombas chamadas de bombas químicas. Quando uma guerra, um conflito é tão longo como esse, ele gera alguns problemas. Primeiro que o avanço dos inimigos era muito lento por conta do uso do arame farpado no solo. Então, o arame farpado no solo dificultava esses avanços. As infantarias eram armadas com muitas metralhadoras, mas, como estavam entrecheirados os soldados, às vezes se atirava por nada, não tinha um alvo, por exemplo. A partir de 1915, os alemães começaram a usar o gás tóxico, a chamada arma química, que eu estava aqui falando com vocês. O mais famoso dessa época é chamado gás mostarda, que é um gás letal, inclusive. A alimentação era feita à base de carne, vegetais enlatados e biscoitos. Uma curiosidade, sabe aquela sardinha enlatada, que normalmente a gente faz aquela empanada para fazer uma merendinha? Pois é, a ideia da sardinha enlatada é desse período da história, porque a sardinha é um peixe rico em ômega 3, então é uma forma de devolver a força para esses soldados. outros problemas que guerras muito longas assim causam. Os Estados Unidos vendiam esses alimentos, vendiam combustíveis, produtos industriais e vendiam máquinas também para a França e para a Inglaterra, através de um sistema de crediário. Compre agora e pague depois da guerra, mais ou menos desse jeito. Com o passar do tempo, a situação piorava e a guerra não terminava. Então, houve destruição, fome, miséria, matanças. E os Estados Unidos começaram a se preocupar de que esses países não pagassem a dívida. Até porque, durante esse período, até antes da entrada dos Estados Unidos na guerra de 1917, esses dois países juntos já deviam 2 bilhões de dólares aos americanos. Então, já tinha uma dívida muito grande para esses países. preocupados com isso, então, os Estados Unidos incentivam a entrada do país na guerra. Os americanos, os estadunidenses, diziam, se a gente quiser ver esse dinheiro de volta, a gente vai ter que fazer algum movimento. E aí, em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam fazer comércio com a Inglaterra e esse fato levou o Congresso americano no dia 6 de abril a declarar guerra à Alemanha. E aí, os Estados Unidos, então, entram no conflito. E em alguns livros, vocês vão ver, dizer que esse foi um fator decisivo para a vitória da Tríplice Centente, contra a Tríplice Aliança. Ao entrar na guerra, os Estados Unidos vai ter, digamos assim, o apoio de nações como o Brasil. Como a gente viu aqui, o Brasil também atuou nesse conflito ao lado da Tríplice Centente. E o ano de 1917 é marcante para o fim da Primeira Guerra Mundial porque, além da entrada dos Estados Unidos, marca, como eu já havia falado para vocês, a saída da Rússia. Então, o ano de 1917 é essencial. Digamos que começa a contagem regressiva para terminar a Primeira Guerra. A Rússia abandona a guerra porque está começando a sua revolução, que foi uma revolução de caráter social, como eu falei a vocês. Os Estados Unidos passaram a participar do conflito também de forma armada, porque até então eles eram apenas vendedores, fornecedores de alimentos, produtos militares. E esses movimentos vão garantindo aí a vitória da Tríplice Centente contra a Tríplice Aliança. como era o mapa da Europa antes da guerra. Observe que aqui a gente tem a Itália, a Suíça, a França, a Espanha, Portugal, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro aqui, o Império Otomano. Quando a guerra termina, observe a quantidade de países que surgiram, a quantidade de impérios que deixaram de existir. O Império Austro-Húngaro mesmo se desdobrou aqui em três países. A Tchecoslováquia, a Áustria e a Hungria. Enquanto o Império Alemão se transformou em Alemanha e uma parte aqui da Polônia que também era pertencente ao Império Austro-Húngaro. Então, houve uma mudança aqui, como vocês estão vendo, decisiva no mapa da Europa, na geografia europeia em função desse conflito. Ainda como consequências, a gente pode apontar que o declínio da Europa foi duramente atingido por esses conflitos. Então, a produção agrícola, a produção industrial, o comércio, tudo foi devastado pela guerra. Não ficou nada. Eles tiveram que reconstruir tudo. Por conta disso, os Estados Unidos ascendeu como uma nova patência e uma das mais importantes nesse período histórico. Intensificou-se os problemas que contribuíram para a implantação do socialismo na Rússia. Apareceram regimes políticos autoritários como o nazismo e o fascismo, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Houve uma morte imensa de homens, duas vezes maior do que nas guerras anteriores. De cada 100 soldados mortos, 63 pertenciam às forças armadas da Tríplice Intente, que foi quem saiu vitorioso aí da guerra, mas através desse saldo aí de pessoas mortas. O número de civis nessas áreas atingidas foram de 5 milhões aproximadamente, além de muita fome. muita fome, muitas doenças, a gripe espanhola, foi uma grande epidemia de gripe quando terminada um conflito mundial. Uma epidemia não, uma pandemia. Então, como vocês sabem, a Covid-19 não foi a única pandemia da história. Ao terminar esse conflito, o mundo foi atingido por uma pandemia de gripe mortal, que aumentou o saldo de mortes enraizando esse conflito. O custo dessa guerra foi de mais de 300 bilhões de dólares, tudo investido para ser destruído por conta desse conflito. E essa guerra destruiu a indústria, as comunidades, as cidades, as aldeias, das áreas do continente europeu onde ela aconteceu. Fechou-se escolas, fábricas, destruiu-se estradas, ferrovias, e muitos, em muitos países, o povo teve, inclusive, de depender da doação de alimentos por parte do governo. Então, esses são os saldos de uma guerra. Eu sempre costumo dizer quando eu estou na sala de aula presencial com meus alunos, que guerra só tem poesia, gente, no cinema. Quando você vem para a vida real, guerra é somente caos e destruição, sofrimento. E, com isso, eu sugiro que vocês conversem com seus professores, com suas professoras, como foi a participação do Brasil no primeiro conflito mundial dessa natureza. Esse conflito mundial, como vocês viram aí, eu inauguro o que a gente chama de guerra moderna. Uma guerra que é promovida desse alto desenvolvimento tecnológico. E o Brasil envia uma tropa de médicos para esse conflito. Então, é interessante conhecer. Há bem pouco tempo atrás, pouquíssimas pessoas falavam dessa participação do Brasil nesse conflito. Mas, hoje, a gente tem mais estudos que demonstram como foi o envio dessas tropas de soldados brasileiros para participar da Primeira Grande Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre as guerras mundiais e o totalitarismo na segunda parte dessa aula e a gente se vê lá. Até a próxima. Tchau, tchau.